Ele até pediu pra que eu falasse os times, mas é irrelevante isso. Teve uma briga entre os torcedores. Sim, acontece. Só que lá é uma briga diferente, Bruno. Tá nevando muito na Escócia. Sim, é o momento... Vamos acompanhar mais, ó. De bolinhas de neve, olha isso, mano. Um tá querendo bolinha de neve no outro. Só que você tá achando que isso não dói. Sensacional. Dói demais. É gelo, né? É gelo, gelo mesmo. Isso aí machuca. É, é, é... É, dói um pouquinho, mas é divertido. Cara, eu acho que dessa tá valendo, cara. Porque é muito bom, cara. Aí não tá sendo pra atingir, na verdade. Porque tá sendo... Isso aí nem parece briga. Parece briceira. Calma, briga de bola de neve é genial, cara. Quem constrói melhor um boneco de neve... Piora quando você chega a botar da pessoa... Sabe aquela coisa de botar gelo nas costas? Isso é terrível. É pior ainda porque é tão gelado quanto é mais sujo, né? Isso é terrível. É mais divertido ainda.